Quando eu comecei a falar de sexo na internet, eu recebia muita mensagem. Inclusive, eu preciso voltar até um pouco a pauta para esse tema, porque é uma coisa muito legal. Porque quando eu comecei a falar de sexo na internet, não foi porque, ah, vou falar de sexo, ah, eu vou ter um sex shop. Nunca teve essa ideia. Foi totalmente de forma despretensiosa. Eu tinha uma vida sexual muito boa com o Bruno, mas eu falava, gente, eu acho que podia ser melhor. Tem alguma coisa que está faltando. Eu sempre uso essa analogia que eu acho que descreve muito bem. O Bruno sabia apertar os meus botões muito melhor do que eu. Eu não me conhecia, eu não me explorava. Você não se masturbava? Eu não me masturbava, eu não me tocava. Eu não sabia nada. O seu primeiro orgasmo, então, foi num sexo mesmo, com o Bruno. E foi com ele. Você casou virgem? Não. Também não. Eu casei virgem. Algumas áreas. Eu casei virgem, pô. E você continua, virgem. Continua virgem. Ah, bom, eu já consegui minerar o bitcool dele ainda. O bitcool ainda não rolou. Agora bem mesmo. Algumas áreas a gente deixa sem explorar. Não consegui minerar o bitcool dele ainda. É, o bitcool. Eu adoro o bitcool. Ainda não, pelo amor de Deus, amor. Não é, não sei. Eu tava procurando um depoimento aqui em especial. Você falou de depoimento? E depois a gente volta nessa pauta. Mas pra você ver como é que essa parte que a gente recebe digital tem muito mais peso às vezes que o material. Quando eu fiz a primeira turma do meu curso, a gente tá na décima sexta agora. A Malu já era uma estrela na internet já. Porque ela já tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, no YouTube. E naquela época o canal do YouTube dela era muito forte. Hoje ela nem faz mais. Ela mudou de fase. E o engraçado é que o Instagram capturou a mudança e o YouTube não. Porque o YouTube era dois vezes na semana. O Instagram e o Stories todo dia. Então pro pessoal do YouTube meio que uma hora mudou. Eles não entenderam muito bem o que aconteceu. E ela desanimou de fazer o YouTube. Mas era tanto depoimento positivo no canal dela que ela não conseguia responder todos. E eu ficava lá respondendo como se fosse ela muitas vezes. E eu vi aquilo e eu ficava pensando. Caramba, será que um dia eu vou ter feedbacks positivos que nem a Malu tem? Tinha feedback lá de uma moça que era caminhoneira. E começou a fazer uma alimentação mais low carb e perdeu 30 quilos. E perder 30 quilos muda a vida de qualquer pessoa, né? E eu olhava aquilo com uma certa... Talvez inveja não seja a melhor palavra. Mas eu ficava... Eu queria aquilo pra mim também. Eu queria sentir aquilo um dia. E aí quando eu fiz a primeira turma do meu curso. Teve uma aluna minha, Camila Carvalho. Que até hoje a gente se fala no Instagram. Ela mandou um depoimento falando que eu tava mudando não só a vida dela com aquilo. Mas também a vida das gerações futuras, né? Vindas da família dela. E naquele dia eu chorei pra caramba. E até hoje esse depoimento é guardar os meus favoritos. Então as coisas que as pessoas me mandam assim, eu guardo com muito carinho. Mas volto a falar aí. É a mudança de vida, né? Quando uma pessoa emagrece, sei lá, 5, 10, 30 quilos. Qualquer coisa. Uma mulher, às vezes, você entra melhor nas suas roupas. Você fica mais confortável. Você fica mais produtivo. Você se sente melhor. Você transa melhor. Tudo você faz melhor. Então é uma questão muito... É principal, né? Ajuda muito a vida da pessoa em todas as áreas. E aí eu já fazia isso na área de alimentação. Porque eu falava de alimentação saudável. Desde o início eu comecei assim na internet. E quando veio essa história do sexo, foi isso. Eu comecei a estudar. Eu falei, putz, quero estudar. Pra eu entender melhor, fazer as coisas que esse povo tá fazendo. Você já ouvia, assim, sei lá, tá na roda de amigas. Às vezes a gente conta melhor, né? Acho que tá rolando alguma coisa que esse povo tá fazendo que eu não tô fazendo direito. E aí eu comecei a estudar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre mim. Sobre como fazer as coisas. Sobre como me masturbar. Existe um site. Existe tutorial pra isso, gente. É real. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu me vi numa posição... Veja, eu sou filha de militar, conservador, católico. Eu sou bem o filho do brasileiro tradicional, assim. E eu falei, a maioria das mulheres passa por isso. Tem um sexo aquém do que ela poderia ter na vida conjugal, até, né? E ela nunca vai explorar isso. Porque ninguém tá falando disso. Por quê? Porque na internet é muito fácil você achar as pessoas falando sobre sexo. Mas é, muitas vezes, um sexo mais vulgar. E não tem problema nenhum. Hoje em dia eu consigo consumir. Mas naquela época eu mesma tinha vergonha de consumir esse conteúdo. Então era um conteúdo que não me atingia. Eu não conseguia chegar nele. Porque eu me sentia desconfortável. Ou as pessoas, né? Do outro lado, as pessoas que não falam de sexo. Como se não existisse. Um casal, porra, 12 anos juntos. Você acha que eles não transam? Pior que tanto a pouco. Às vezes... Tem uns que não transam a vida na amizade daí. Às vezes já não transam mais. É o que eu mais recebo no Instagram, gente. Que tá junto com o marido e que não transam mais. Que tem um sexo ruim. Que não consegue. Por quê? Porque não vive, né? Não potencializa isso. E aí quando eu comecei a falar sobre, né? Se descubra de uma forma muito leve. Eu comecei a atingir essas mulheres. Que nunca souberam que tinham um problema. E que descobriram então que poderiam melhorar as coisas. E eu recebia... Juro, eu já recebi... Eu lembro que uma vez... Lembra daquele negócio do Hotmart lá que a gente foi? Naquela feira? Encontrei um casal. E o cara falou comigo. Ele falou, muito obrigada. Você mudou as nossas vidas. Nossa. E eu fiquei assim, eu juro. Eu chorei na... Eu fiquei muito impactada. Ela falou, foi uma mudança no nosso relacionamento. Só porque eu me permiti, entendeu? Eu comecei a viver coisas... Era muito travada. Era muito travada e tal. E eu acho que até hoje... Eu não falo tanto dessa parte primária. Porque eu já saí dessa parte, né? E no Instagram eu falo muito sobre o que eu estou vivendo. Acabo passando muito a realidade do momento. E naquele... Então eu preciso talvez voltar um pouquinho a essa pauta. Mas até hoje, né? Não me conte um segredo. Eu falo de coisas de forma tão natural que as pessoas ficam com vergonha de ter vergonha. Ela fala, nossa, mas essa mulher é empresária. Tem empresas, né? Tem um programa. Casada, bem sucedida. Tá falando de sexo com a maior naturalidade. Por que eu não tenho que falar? Mas com ele você conseguia falar desde o começo ou também foi uma coisa que... A gente era travado também. E a gente começou a conversar muito mais. Sim. Sobre o assunto. Mas, por exemplo... Nessa parte, quando a Malu começou a querer falar na internet, eu falei... Poxa, amor. É uma exposição na nossa intimidade. Não precisa desse tipo de coisa. Entre a gente, a gente conversava. Mas tinha muita coisa que a Malu também... Até essa questão de masturbação. Eu era travada. Entendeu? Eu não tinha nenhum problema dela se masturbar, por exemplo. Só que ela simplesmente não queria. E o ponto é... Se o sexo é menos prazeroso, você acaba fazendo menos, né? Então, nessa hora que ela começou a estudar o assunto... Foi maravilhoso. Foi bom, né? Nossa, foi muito bom. Vem aqui, amor. Abre de uma coisa. Vamos testar isso aqui. E porque era assim também. Sei lá, eu tava lendo do lado dela. Ela ia e abriu 50 tons de cinza. Eu sabia que em pouco tempo eu iria parar de ler. Era só uma questão de tempo. Então, foi muito bom. Foi ótimo pra gente. E como foi muito bom pra gente, ela começou a querer falar na internet. Porque tudo que é bom, ela quer dividir com o público dela. Aí eu falei, mas o pessoal vai interpretar errado. Eles vão confundir você falar disso como se você estivesse aberta a esse tipo de coisa. Ela tem vários cuidados. Quando ela vai fazer o quadro, ela não tá de decote. Ela se tapa. E aí aquilo acabou ajudando muita gente. Fiquei totalmente tranquilo quanto a isso. Lógico, né? Que tinha gente me zoando também. Falou, ué, então você não é suficiente pra tua mulher. Por que ela vai usar um vibrador de clitórios, então? Mas aí também... Aquele cara que não sabe nem dar um porra de prazer pra mulher. É esse daí, geralmente. É inseguro, né? Tem medo. É, da competição. Mas eu não peguei pilha nisso. Então vou até criar um bordão. Porque eu tava vendo uma conferência de investimentos e tinha um gestor falando sobre as mudanças no mercado de trabalho que viriam da robotização dos de inteligência artificial. Ele falou uma frase, que na hora que ele falou aquela frase, eu pensei, isso aqui serve também pro que tá acontecendo aqui. Que perguntaram pra ele, você não acha que os robôs vão roubar empregos das pessoas? E ele disse, olha, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Aí eu falei isso pra ela, ela adorou, virou até um negócio que tá, às vezes a gente bota em carta que vai dos produtos sexy shop pras pessoas. Então eu vou honrar, com certeza. E aí é aquilo, tem essa barreira inicial, mas depois... É quebra de objeção total.